Olá, passando aqui para dar um pouquinho do meu feedback sobre o curso de consultoria de alimentos com a Maiara Vale. Foi um curso muito importante na minha carreira, me deu uma segurança maior em prestar essas consultorias, me deu uma segurança em questão de material, de eu conseguir ter a certeza de que meus materiais estavam sendo adequados para esse tipo de prestação de serviço, me deu uma segurança para conseguir estar de frente com os funcionários, conseguir fazer meus treinamentos de forma mais objetiva, mais clara. O curso é completo, então a gente não precisa ter preocupação em questão de tirar dúvida, a Maiara está sempre disponível, faz lives onde a gente consegue tirar todas as dúvidas que a gente pode estar tendo no decorrer dos nossos trabalhos. Então, assim, ela dá muitos incentivos, o curso é completo, não me deixou quase sem dúvida e quando eu tinha, tinha a certeza de conseguir ter essas respostas pela Maiara. Então, passando aqui para agradecer um curso maravilhoso, super indico e muito obrigada, Maiara!